Arachnid, qual é? Como é que seu chefe conseguiu essa tecnologia? Os traçadores de verdade sabem se devem falar. Você podia só ter dito não sei. Acabou o tempo! Despe! Não, se mexe! Despe! Despe! Atirando! Corta a docenha! Reposicionando! Mas falando sério, lá onde seu chefe levou o Lee e o Gargan? Não! Estou vendo o alvo! Despe! Despe! Ajuda! Achirem! Despe! Foi... Mega! Vou dar uma olhada aqui. O que é que é isso aqui? Beleza, passarinho! Leva para o seu ninho. Vou sentir falta dessas perseguições na Emily May. A adrenalina, atravessar a cidade como se fosse uma corrida de obstáculos. Isso é sempre legal. Mas vai ser ciência de verdade. Eu vou receber um salário! Caramba, eu consegui mesmo! Eu tenho uma carreira estável. Tá legal, chega Parker. Você pode ficar sonhando com a grana da ciência depois. É hora de perseguir. Eita! É um canhão elétrico? Isso funciona mesmo? Vamos! Espero que você tenha seguro! Pro alto e não vai avante! Vou entender isso como não. Duas camuflagens já foram. Será que o meu traje identifica a frequência visual deles? Ah!